Olá a todos, estamos agora diretamente fazendo essa transmissão do vulcão Etna, este vulcão que é o mais ativo dos vulcões da Europa, vejam aqui, nesta tarde lindíssima, vejam aqui que belo, aqui lá na ponta vocês podem ver essa fumaça, essa fumaça é propriamente o vulcão que está ativo, há dois dias atrás ele estava soltando lavas, agora principalmente fumaça e vejam que beleza, que maravilha, aqui estamos na beira de uma da cratera, de uma das crateras menores que é essa, que é a única que se pode neste período chegar, é uma pequena cratera do vulcão, mas olhem aqui, que lugar maravilhoso, que lugar belo, vejam que panorama lindíssimo, esse pôr do sol aqui no vulcão Etna, este único aqui no Etna é possível ver daqui, inclusive o fogo escorrendo, é que pena que a filmagem não consegue ver, olha lá as explosões, o fogo, o fogo lá escorrendo do vulcão, é impressionante isso que está acontecendo agora aqui, nós estamos assistindo aqui próprio o vulcão Etna explodindo. Tchau, 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 tchau.